Bem-vindo ao canal Conhecendo a Verdade, não se esquece de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo com amigos. Obrigado, vamos ao vídeo de hoje. Em vitória da conquista Bahia, consumidores do supermercado Mix Mateus se deparam com uma situação que no mínimo gera indignação. Maçãs de qualidade visivelmente comprometida, algumas em avançado estado de deterioração, estão sendo colocadas à venda. Apesar do evidente prejuízo à saúde e ao respeito ao cliente. Uma denúncia anônima relatou que ao questionar um dos repositores sobre a condição das frutas, a resposta foi chocante. O povo compra, por isso que a gente coloca para vender. A afirmação, além de desrespeitosa, levanta um alerta sobre a política de qualidade do supermercado e seu compromisso com a integridade dos produtos oferecidos ao público. A justificativa do funcionário não é apenas um reflexo da falta de preparo no atendimento. Mas também evidencia uma estratégia que subestima a inteligência e o direito básico de escolha dos consumidores. A venda de produtos que deveriam ser descartados vai contra normas de segurança alimentar e expõe a falta de fiscalização interna, bem como a despreocupação com a saúde pública. Desrespeito ao consumidor e impunidade. A situação se agrava quando observamos que a prática de colocar produtos em péssimas condições para a venda é mais comum do que deveria. A resposta do repositor, que afirma que o povo compra revela uma percepção perigosa. A de que a demanda por preços baixos ou a falta de atenção dos clientes justifica a oferta de produtos que não atendem aos mínimos padrões de qualidade. Esse tipo de prática coloca o supermercado sob suspeita, não apenas em relação à qualidade dos seus produtos, mas também à ética de sua gestão. A confiança que os consumidores depositam em grandes redes de supermercados é uma parte essencial da relação de consumo. E quando essa confiança é traída, o impacto é profundo. Além disso, a fala do repositor traz à tona impunidade que parece cercar esses estabelecimentos. Não há medo de represálias, multas ou fiscalização. Parece que a máxima é simples, enquanto houver quem compre, não importa a qualidade do que se vende. Onde está a fiscalização? Outro ponto que merece destaque é o papel das autoridades competentes. Supermercados são ambientes que, teoricamente, deveriam passar por constantes vistorias sanitárias e de qualidade. No entanto, episódios como esse levantam questões sobre a eficácia e a frequência dessas fiscalizações. Até que ponto a saúde dos consumidores está protegida quando práticas tão descuidadas e até antiéticas são mantidas sem qualquer tipo de penalização? Além de representar um risco à saúde pública, a venda de produtos fora dos padrões compromete a credibilidade de toda a rede de supermercados. O supermercado Mix Mateus com essa atitude não só prejudica seus clientes imediatos, mas também mancha sua imagem no longo prazo. O consumidor tem, cada vez mais, acesso a informações e opções de escolha, e atitudes como essa não passam despercebidas. Impacto no mercado e reação da população. A prática de comercializar produtos impróprios para consumo traz um impacto direto no mercado local. Concorrentes que mantêm um padrão de qualidade superior acabam sendo prejudicados pela competição desleal, onde o preço muitas vezes se sobrepõe à segurança alimentar. A confiança do público, aos poucos, vai se erodindo, e a resposta pode ser vista na migração para outros estabelecimentos que demonstram maior respeito e atenção às necessidades dos clientes. Os consumidores de Vitória da Conquista merecem mais. Merecem respeito, qualidade e compromisso com sua saúde e bem-estar. Ao colocar à venda produtos visivelmente deteriorados, o supermercado Mix Mateus escolhe o lucro em detrimento da confiança. E quando a relação com o cliente é baseada no desrespeito, as consequências podem ser irreversíveis. Se faz urgente uma resposta das autoridades e uma mobilização dos consumidores, exigindo fiscalização rígida e punições para quem desrespeita normas básicas de segurança alimentar. Afinal, o consumidor brasileiro não pode ser tratado com descaso, nem ser visto como alguém que compra qualquer coisa, como a fala do repositor sugere. A qualidade e o respeito devem ser sempre os ingredientes principais de qualquer mercado que preze pela fidelidade e segurança dos seus clientes. É hora de cobrar mudanças no Mix Mateus e exigir que o direito à qualidade prevaleça. Obrigado por assistir ao vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Sua participação é essencial para nós. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser se aprofundar ainda mais, considere se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e ir além nas análises.